Boa tarde, maternal, tudo bom? Espero que sim, espero que todo mundo veja bem. Vamos lá cantar nossa musiquinha para começar nossa aula? Vamos? Peder a foto dos amigos, o nome, a primeira letra do nome de cada amiguinho. Vamos lá? Vamos com a tia? Então vamos lá com a tia, batendo palma em casa. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade nunca sai para sermos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinha Alice. Como vai, Alice? Que saudade. Boa tarde também ao nosso amiguinho, Bernardo. Tudo bom, Bernardo? Boa tarde também ao nosso amiguinho, Heitor. Tudo bom, Heitor? Tudo bom? Como vai? Boa tarde também ao nosso amiguinho, João. Olha o João. Boa tarde, João. Como vai? Boa tarde também ao nosso amiguinho, Maísa. Boa tarde, Maísa. Como vai, Maísa? Boa tarde também ao nosso amiguinho, Maite. Boa tarde, Maite. Olha a Maite aqui, ó. Tudo bom? Boa tarde também ao nosso amiguinho, Maria Eduarda. Tudo bom, Maria Eduarda? Boa tarde. Como vai? Boa tarde, amiguinhos. Como vão vocês? Espero que todo mundo, muito bem. Tá bom? Hoje nós iremos usar a nossa apostila. Isso mesmo. A nossa apostila. Na página 31. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. 31. Isso mesmo. Antes de explicar o que nós vamos fazer nessa página, vamos colocar o nosso nome bem aqui em cima, ó. Tá bom? Com a ajuda de pintar com vocês, tá? Porque o nosso nome, que você já falou várias vezes, é a nossa identidade, tá bom? Vamos colocar o nosso nome. Aqui, ó, na nossa fase 31. Vamos ver, ó. Temos três amiguinhos, ó. Três amiguinhos. O que esses três amiguinhos estão fazendo? Eu acho que eles estão brincando, tá vendo, ó. Eles estão brincando de colocar a bola dentro de vocês, ó. Eles estão juntando a bola dentro de vocês, tá vendo? Só que essa bola, olha que cor que ela está. Branca. O mesmo, ó. Toda branquinha a bola, ó. As duas, ó, estão brancas, tá vendo? Nós temos duas bolas, ó. Uma, duas. Uma bola está no chão e a outra bola está lá no alto, ó. Na mão do menininho que ele está jogando, tá vendo? Uma no alto e a outra no chão, viu? O que nós vamos fazer? Nós vamos pintar a bola que está lá no alto. Vamos pintar ela com duas cores. Vamos pintar ela de amarelo e de azul. A bola que está lá no alto. E a bola que está no chão, nós vamos pintar também com duas cores, tá bom? Nós vamos pintar do chão aqui, ó, com o azul e o vermelho, tá bom? Vamos lá pintar? A de baixo com o azul e o vermelho. E a que está lá no alto, que coisa que a tia falou? Com o amarelo e o verde. Vamos pintar? Bem bonito? Olha como ficou, ó, as duas bolas, ó. A do alto, a amarela e verde. E a do chão, azul e vermelho, viu? Uma lá no alto e uma lá no chão, tá vendo? Agora, nós vamos para a página 32. Essa vai aqui, ó. 32. Tá vendo? Vamos colocar o nosso nome nessa página, 32. Bom, porque depois vai clicar, tá? Vou compartilhar com vocês um vídeozinho. De uma experiência, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Hoje, vamos observar como os objetos se movimentam. Olhem com atenção essa latinha. Reparem no que acontece se deixarmos a latinha em cima de uma mesa e inclinarmos a mesa. Isso mesmo, a latinha vai rolar. Gostaram? Agora é com vocês. Tentem fazer uma latinha se movimentar. Coloquem a latinha em diferentes posições e observem como ela se desloca. E como nós não temos latinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o olhinho, tá bom? Vamos fazer aqui o olhinho. Vocês podem usar a apostila mesmo ou a mesa que vocês estão usando. Nós vamos fazer assim, ó. Pede para eles mesmos fazerem. Aqui eu vou mostrar a minha apostila, ó. Esse é o olhinho. Vou colocar ele aqui, ó. Olha como que ele rola para o outro lado, ó. Viu? Vamos colocar para ver, ó. Se eu colocar ele aqui, ó. Conseguem ver? Olha ele rolando, ó. Viu? Dá para colocar na mesa onde você está. Coloca ele assim, ó. Ele vai rolar, ó. Vou virar para o outro lado. Ó. Viu? O meu caiu até no chão. Viu? Cai no chão, pega ele de volta. Isso. Por que será que o rolinho ele rolou? A tira vai fazer, ó, uma bola, tá? Se você não tem a bola, a tira vai fazer com a bola para mostrar, ó. Deixa eu colocar a bola. Olha, eu vou soltar ela, ó. Ela rola. Por que que ela rola? Porque ela é redonda, tá vendo, ó? Redonda. Igual o nosso rolinho, ó. Vendo? O nosso rolinho, ó. Olha o formato dele como que é, tá vendo, ó? Redondinho, olha o formato dele. Por isso que ele rola. Quando a gente coloca ele em uma superfície, dá uma reclinadinha assim, ó. Ele vai e rola. Tá bom? Olha lá também, ó, com a bolinha. Ó. Vamos equilibrar a bolinha, não deixar ela cair do chão, ó. Ela vai rolar para um lado e a gente leva para o outro. Não deixa ela cair no chão. A gente pode fazer a mesma coisa com o rolinho. Ó. Sem deixar cair do chão. Ó. Ó. Viu? Viu? Que legal. Por que será que acontece isso, né? Porque a bola é redonda, viu? E, ó, o nosso rolinho, como ele é, tá vendo, ó? Também é redondinho, ó. Ele rola, né? Na superfície. Ele fica rolando. Tá vendo? Nós temos três cores. O vermelho, o azul e o amarelo. Tá vendo? Três cores. Qual desses três aqui, ó, formato? Esse aqui é uma caixinha que parece um retângulo. Essa daqui que parece um quadrado. E essa daqui que parece o quê? Um círculo, né? Qual desses três aqui, ó, vocês acham que se eu colocar na superfície, ele vai rolar? Qual deles que eu consigo fazer assim, ó, rolar? Qual dos três? Esse. Você acha que ele vai rolar se eu colocar? Esse. Ou esse? Qual dos três? E você vai pegar, sabe o quê? Aquela tinta que a tia Sandra pediu amarela. E com o dedinho, vai marcar pra tia qual dos três que rola. Se eu colocar no nosso perfil, vai rolar. Coloca lá pra tia. Com a marca, com a tinta amarela. Terminando nossa aulinha de hoje, e vou falar pra vocês o materialzinho da próxima aula. Na próxima aula, nós vamos usar a postila e vamos usar a massinha, tá bom? A massinha de modelar que eu cheguei em casa, tá bom? E a postila nós usamos hoje, tá bom? Na nossa próxima aula. E de mais, ó, tem um excelente término de semana, excelente final de semana, e ó, um beijinho no coração de cada um de vocês, tá bom? Beijo. A tia Sandra está morrendo de saudade de vocês. Beijo. Beijo, beijo. A première rarinha de hoje, tá bom? Beijo, beijo, beijo. ém mês, ou nem logo. Beijo, beijo, beijo. Tag Senhor, beijo.